Ele deveria ter dado uma parte ao seu colega. Ele lhe pediu faz muito tempo e V. Exª disse que daria, e ele aguardou. Mas V. Exª não deu o direito que lhe assiste. Mas V. Exª acaba perdendo o direito também, e na hora que estiver lá no plenário e alguém atacar o seu governo da tribuna, V. Exª pedia a parte e eles não lhe dão. V. Exª pode incorporar o aparte de alguém ao seu discurso ou não incorporar? Certamente ela não incorporaria o aparte do senador Armani no seu discurso, porque ela está na defesa do governo e ele é a oposição, claro. Agora, com relação a você dar a parte ou não dar, na hora da liderança, cabe a parte ou não cabe, eu posso até não falar aquilo que vim falar, porque vou deixar a V. Exª falar. Porque minha mãe, senadora Vanessa, que era analfabeta profissional, minha mãe dizia, meu filho, há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. E minha mãe me contava uma história. Minha mãe dizia, meu filho, um dia, a graça marcou um encontro com a lei. A lei é a lei, é legalista, é pontual. E marcaram 9 horas da manhã num ponto de encontro. E 5 para as 9, a lei chegou. 9 e 5, a graça não chegou. 10 horas, a lei estava lá, a graça não chegou. Meio dia, 18 horas, meia-noite, o outro dia, a graça não chegou. 2, 3 dias, no quarto dia vem a graça, andando devagar. A lei olhou e abriu os braços e falou assim, que irresponsável, que falta de dignidade. Marcamos tem 4 dias. A graça disse, calma, eu estava vindo. Encontrei uma mulher chorando no caminho porque um filho havia assassinado o outro. E eu fui socorrer aquela mãe, aquela família, enlutada. Eu estava vindo e vi um profeta no calabouço, sem nada merecer, tão somente porque proclamava a sua fé. E eu fui ao calabouço socorrê-lo. Muito próximo daqui, encontrei um jovem de 33 anos, crucificado, sem nada a dever. A história diz que a natureza entrou em estado de anomalia pelo sofrimento dele e ele estava só. E eu, então, parei para socorrê-lo. Eis a razão do meu atraso. A graça, senadora, é muito maior do que a lei. O nosso grande drama é que nós não aprendemos que tudo o que começa aqui vem para aqui. Mas, necessariamente, tudo o que começa do intelecto não vem para o coração. Então, o que aprendamos com essa lição dessa tarde não era o meu pronunciamento, em que há momentos na vida que, de forma crucial, a graça é maior do que a lei. Se tiver tempo, vou falar sobre a vida. E sobre uma demanda das mais importantes que nós vamos continuar enfrentando, que é a questão do aborto. E, se não puder, vou cunhar a minha frase de hoje. Quem defende aborto não tem moral para falar em direitos humanos. Vossa Excelência, senador Armani, use o tempo que quiser. Senador Malta, agradeço profundamente essa sua gentileza. A parte, como Vossa Excelência disse, é um prerrogativo do orador. A senadora Gleisa, quem também tem as minhas admirações, disse que iria me conceder a parte. E, depois, ela simplesmente abandona a tribuna sem me dar uma satisfação. Eu acho que não é o papel de um senador da República. Eu pedi também, senhora presidente, pela ordem, e não a questão de ordem, como a senadora colocou. Queria deixar isso claro. E quero dizer, caro senador Malta, que essa derrota, nós já aceitamos essa derrota. 51 milhões de brasileiros não aceitaram, mas nós aceitamos a derrota. Agora, essa derrota, ela foi pautada em cima de uma vitória mentirosa. Esse desemprego que a senadora acabou de colocar, 4.3%, eu vou mostrar que isto é um engodo, isto é uma mentira. O desemprego no Brasil é muito além disto, lamentavelmente. E eu explico aqui, rapidamente, dois pontos. A força de trabalho dos 17 aos 29 anos de idade hoje, que é os neném, representa mais de 20 milhões de brasileiros hoje desempregados. Que não tem a oportunidade de atrapalhar, que está indo para o crime ou para a droga. E que o governo nada faz. Isso representa 15%. O salário desemprego. Hoje, este ano passado, foi R$ 32 bilhões gasto com seguro-desemprego. Isso representa quase 18 milhões de brasileiros desempregados. Isso representa um percentual em torno de 9%. Então, se somar 16, mais 9, mais 4.3, vai para 20 e tanto por cento o nosso desemprego no país. Esta é a verdade. Esse desemprego de 4.3 são funcionários com carteira assinada. E nós sabemos que a nossa mão de obra no Brasil é desqualificada. Então, aquele cidadão que tem o mínimo de qualificação, o empresário brasileiro não deixa ele desempregado. Então, é o engodo essa história desse desemprego. Eu vou provar isto. Como é o engodo essa história do Pronatec, que foi uma bandeira da presidente Dilma, eu vou mostrar quem é o Pronatec a semana seguinte. A presidente Dilma disse que não iria aumentar os impostos. Tornou a meter a mão no bolso do trabalhador. Isto é uma barbaridade. Foi uma mentira para ganhar a eleição. Falou que não ia aumentar a gasolina. Aumentou a gasolina. Falou que não ia mexer nos direitos dos trabalhadores. Está mexendo nos direitos dos trabalhadores. A recessão. Nós estamos em recessão já há mais de seis meses. Então, eu acho muita coragem dos governistas ir à tribuna e dizer que esse governo está no caminho certo, uma vez que nós estamos vivendo um momento de plena desmoralização política e econômica nesse país. Uma só empresa que era o nosso orgulho, o nosso grande orgulho, hoje passou a ser a grande vergonha do Brasil, a nossa querida Petrobras. Os próprios contadores dessa empresa disseram de um rombo de mais de R$ 88 bilhões. Se tivesse uma forma de pegar esses R$ 88 bilhões, não precisaria aumentar esses impostos para tomar mais dinheiro do povo brasileiro. Agradeço profundamente, senador Malta, esta oportunidade que V. Exª me permitiu que eu pudesse aqui, então, falar para o povo brasileiro que tudo isto que os governistas e que esse governo estão fazendo é uma verdadeira enganação ao povo brasileiro. Muito obrigado, senador. Me resta três minutos e sei que não terei a exonomia do tempo. E eu vou tentar remir o meu tempo. Eu não tenho a capacidade de síntese do ex-senador Suplicy, mas eu vou tentar. Algum problema? Vou tentar, nesse curto tempo, tentar me adequar. E quero começar, senadora Vanessa, cumprimentando e abraçando os novos senadores. E eu faço na pessoa da filha de Rames Tebet, nossa querida senadora. Eu estou aqui puxando pela minha mente para ele me dar seu primeiro nome e ela não quer me dar, é melhor você me dar. Simone, e na pessoa da senadora Simone, que Mato Grosso mandou para cá, para engrossar as fileiras da vida, das bandeiras de família. E ela é dessas senadoras que acreditam que não tem sociedade boa com família destruída. A família é o pilar de todas as coisas, até porque Deus não criou o Ministério Público, não foi? Deus não criou conselhos tutelares, nem conselho de saúde, não é? Deus não criou os conselhos populares que foram criados na União Soviética, que Chávez popularizou na Venezuela e que estão querendo trazer para cá. Deus criou família. A partir da família, tudo. Fora da família, nada. E quero, senadora Simone, e novos senadores, os antigos senadores que integram a frente da família no Congresso Nacional. Bandeira de família é muito mais importante do que falar em PAC. Porque a vida é mais importante do que o PAC. Porque quem se levanta e se autodetermina de que vai de uma forma ou de outra, até que sua vida se cesse, legalizar o aborto no país, não tem moral para falar em direitos humanos. E não há nada que se fale, do ponto de vista estrutural, que trate de asfalto, de cimento ou de pedra, de bloco. Ou comparar o meu governo com o seu, tu fez pouco, eu fiz muito. E quem governa não tem que falar nada meu porque não fez nada com o dinheiro do seu bolso. Simplesmente governou o dinheiro do povo. O povo quer saber até onde vai nosso compromisso com a vida e compromisso com princípios morais, éticos, que é a grande doença desse país. Senadora Vanessa Graziotin, nesse ano de 2015, na nova legislatura, eu quero reafirmar o povo do Brasil que me vê pelas redes de comunicação desta casa. O meu compromisso com o combate a abuso de crianças sistematicamente. Quando Deus me deu a oportunidade, o privilégio, senadora Simone, de meter o dedo na ferida e instalar aqui a CPI da pedofilia e revelar para o mundo o crime dos crimes. Se na verdade existe crime hediondo, esse é o crime hediondo que é o crime cometido contra a criança. E nós pautamos esse país, avançamos numa legislação, precisamos avançar muito mais e esse será o meu compromisso de vida sempre, eternamente, até que oportunidade eu tiver aqui enquanto respirar na defesa dos pequenos no combate a esses desgraçados, desalmados, que do alto da sua tara sexual, focado numa criança, eles não medem distância, até porque o nosso medo é grande. Porque já tem parlamentares na Câmara dos Deputados dizendo que não tem nada de mais que uma criança seja iniciada sexualmente por um adulto. Nós vamos resistir, porque nós já caminhamos para um buraco moral tamanho nesse país. E se esse tipo de coisa acontece, eu sou capaz de afirmar do alto da minha ousadia que Deus terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. E isso nós não vamos permitir à frente da família e que concordam com a morte da vida no ninho, no útero. Mas é interessante como o abortista é contra a redução da maioridade penal. A defesa é a seguinte, se quiser matar no ninho, mata. Se quiser destruir, destrói. Agora, se ele conseguir sobreviver, até 18 anos pode matar, estuprar, sequestrar, com 14, com 15, 16. Faça que nós protegemos vocês. Quem defende aborto não tem moral para falar em direitos humanos. O direito à vida, àqueles que não têm advogado, àqueles que não têm a mão do Ministério Público. Com 19 dias o coração começa a bater. Eu fui na Marcha da Vida, senadora, senador Armani Washington. Em 1971, os Estados Unidos aprovou o aborto. 83% da população americana hoje quer que a corte revogue, porque nos Estados Unidos pode fazer aborto até no dia de nascer. A criança é degolada no útero. Os bracinhos são arrancados, as pernas. Os ossos da costela são sugados. Eu fiquei chocado numa marcha de 700 mil pessoas, de ver aqueles telões com vídeos de crianças sendo dilaceradas no útero, em nome da indústria farmacêutica, em nome da arrecadação de milhões de dólares de ricos que financiam ONGs de abortistas no Brasil. E é uma determinação nossa da frente da família, senador Armani. Vamos levantar as ONGs que recebem dinheiro dos abortistas para emitir dados mentirosos no Brasil na tentativa de chocar e sensibilizar a sociedade brasileira. Nós vamos combater, vamos enfrentar. Se não este, de estarmos nessa casa, para que fomos trazidos com esse propósito de defesa da vida? Não adianta falar que nós, nosso Banco Central, nós fizemos, fomos nós que consertamos, fomos nós que inventamos o Brasil. Ninguém nunca fez nada, nós, 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 que nós. A vida pertence a Deus. O dinheiro desse país é suor. O dinheiro desse país é imposto cobrado ao trabalhador. Um homem em público precisa bater no peito e dizer, eu estou gerindo bem aquilo que é de vocês. Será que as pessoas são cegas, esquentas, um escândalo moral da Petrobras e acha que falar em obra que eu fiz mais do que tu pode aplacar um negócio como esse? Nós vamos continuar entendendo, graças a Deus, que família é macho e fêmea. A família é constituída por Deus. Chances que um homem tem de dar à luz. Eu sou pai adotivo. E as pessoas que adotaram são aquelas que descobriram que o coração tem útero. A nossa grande luta na Comissão Parlamentar da Família de melhorar a legislação, senadora, de adoção no país. O país tem mais gente querendo adotar do que a criança para ser adotada. E por que os abrigos estão cheios, Armani? Por que os abrigos estão cheios, senadora Simone? Porque a legislação, ela protege o adulto, não protege a criança. E as crianças fazem 10, 12 anos dentro de um abrigo, e depois de 10 anos ninguém mais quer adotá-las. Elas saltam um muro e vão para as ruas se drogar, se prostituir, delinquir. Porque nós temos uma legislação, por exemplo, tem uma fila. Você se inscreve e entra na fila para adotar. O sujeito é da Paraíba. A criança é do Espírito Santo. Tem que esperar essa família vir de lá. Porque a família... E já voltou a criança no coração. A criança entrou no coração dela. Se o da Paraíba disser eu quero levar, ele leva. Então essa lei que constituiu a fila foi para proteger adultos, não foi para proteger crianças. Nós temos que nos levantar, nos insurgir. O PL 122, que tanto foi combatido a chamada lei da homofobia, que nós não temos tipificação de crime de homofobia no Brasil. O que é homofobia? Então quer dizer que eu não posso falar contra? Eu sou cristão. Me orgulho disso. A palavra de Deus condena. Tenho orgulho disso. Eu não posso mais falar. Quem é que é o homofóbico? O homofóbico é quem tem que matar, destruir, a honra de alguém, atentar contra a sua integridade física. E eu não quero nada disso. A única coisa que nós precisamos é tolerância e respeito. É a regra da boa confinância. Respeitamos os homossexuais e eles nos respeitam. Agora, aprovar casamento vai enfrentar a frente da família o tempo inteiro. E essa balela nós não aprovaremos. A frente da família, continue. Concluir, senador. Quando a vossa excelência faz as que é para mim ou vai ser ela? Não. Dois minutos para que a vossa excelência possa concluir. Obrigado. ...100 km aberto de fronteira com o Paraguai, no estado da senadora Simone, 700 aberto com a Bolívia, onde passa todos os carros roubados para serem trocados por pasta de cocaína. E que era uma bandeira do seu pai, que deve ser a sua bandeira. 3 mil km aberto na Amazônia e os nossos vizinhos não gostam de ordenamento jurídico. E a prática do tráfico de drogas parece que é uma coisa que faz parte para eles. Legalizar a maconha nesse país é fazer do Brasil o paraíso da contravenção. Nós temos portos, aeroportos, fronteira seca, os contraventores já virão viver aqui dentro. E por que o seu Jorge Soros, um dos grandes investimentos do mundo, investidores do mundo, está investindo em legalização de maconha em tudo que é lugar, patrocinando isso? Será que é por nada? Não, é por alguma coisa. E aí, aqueles que são militantes da legalização das drogas, usaram as pessoas que têm enfermidades e que dependem do canabidiol, tentaram fazer essa sua luta na tentativa de aprovar a maconha para plantar maconha para uso recreativo. Eu nunca ouvi falar uso de droga recreativo. É igual a gente falando, não, eu bebo por esporte, bebo por esporte, eu nunca via dizer que esporte tem alguma coisa a ver com bebida. Uso recreativo. Essa casa criou uma comissão, senador Moca, Cássio e eu. Tratamos com a Anvisa. É muito fácil, ninguém precisa legalizar maconha para dar canabidiol. A Anvisa, então, cadastrou aqueles que tinham necessidade, importou o canabidiol e eles recebem o remédio na mão, ou deverão receber, se depender da frente parlamentar contra a legalização das drogas. Em que eu serei o presidente, o senador Romário, o vice-presidente. Esse país não tem vocação, aliás, nenhum outro, muito menos nós, por conta das nossas fronteiras. A família brasileira fique em paz, porque terão aqui gente, terão pessoas, senadores. E eu reitero o meu compromisso de que nós lutaremos para que essa desgraça... Cinco anos da minha vida, tirando drogado da rua. Tenho uma entidade chamada Projeto Vem Viver e já devolvi milhares às suas famílias. Conheço os dois lados do balcão. Presidi a CPI do narcotráfico desse país e o Brasil sabe aquilo que foi feito e o que foi construído. Pois bem, reitero o meu compromisso, aquilo que de nós depender. E estou falando, olhando para aqueles que militam, os militantes da legalização das drogas. Tirem o cavalo da chuva, porque nós não vamos permitir. Fica reiterado as bandeiras, os compromissos, os valores. Mas tudo mais é supréfluo e tudo mais é perfumaria. Aquilo que vier em favor da família brasileira, em favor estaremos. Mas aquilo que vier violar direitos de vida, certamente nos encontrará pela frente, como sempre assim foi. Essa será, sem dúvida, a luta do nosso mandato que se inicia. A mesa cumprimenta...